O que é o menino que é infrator? O que é o menino que é infrator? Cada um de vocês tem a vida toda pela frente Pode mudar o mundo da sua vida Pode fazer diferente Pode construir várias coisas Pode mudar Não joguem fora Essa oportunidade Que a vida está dando para vocês Que Deus está dando para vocês Vocês mudarem a vida de vocês Se fizeram coisas erradas Mas podem mudar Pode mudar tudo Todo mundo tem Só o meu filho que não tem Deus, quem tinha oito? Que morreu Então, e os outros que morrem todos os dias? E eles têm essa oportunidade Então, os jovens realmente ficaram Com a minha história, ficaram muito impactados E eu No final da palestra Eu falei para a menina Que estava junto comigo Se eu tiver mudado a mentalidade de um Para mim, eu já estou satisfada Já estou louco Obrigado 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 Obrigado